Bom, pessoal, eu sou o Eevee e sejam muito bem-vindos para a segunda parte aqui de War Factory, no Sniper Elite 5. Ora bem, mas onde é que nós temos que ir? É para aqui. Eu tenho que procurar qualquer coisa aqui dentro. Eu acho que por enquanto o caminho está ali. Agora acho que no episódio anterior eu tinha... Eu os iluminado todos. Mas... Mas, 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 nada, está aqui o sol dentro. Onde é que eles estarão? Ah, está aqui. Ah, filhos a mãe! Será que hoje vem? Não. Ahm... Eu não sei se está em E a chave. No princípio está tudo. Era só este. Munições. Munição padrão. Não. Ok. Eu não tinha visto esses cais. Não tinha visto este gajo, não? Não tens nada Então aqui não é preciso a chave, não é preciso o coice Onde é que está o gajo? Onde é que tu vais? Olha algum? Acho que não Só se for depois daquele lado Não tens nada Vamos lá Abrir com a combinação Vamos lá, com cuidado Não tem nada Não tem nada É o que vamos tratar de fazer agora Não posso encontrar nada Não tem nada Olha ali uma linha É verdade, eu tenho que ir para aqui Como é que o banheiro? Ah, acho que aqui Ah não, tem aqui uma entrada Ah Tem aqui um coiso Ah não passa? Deixa brincar Deixa eu fazer dar a volta por aqui Ah bem Ah Tem aqui um... Um... como é que se chama? Um troféu Que se pode fazer Que é aqui assim Não sei se eu daqui consigo Deixa eu ver Exato, está aqui Estão a ver este gajo Se nós acertarmos Se nós acertarmos Ali assim Ali assim Mais ou menos aqui nos manípulos Deixa eu tentar O gajo descontrola a grua E ele manda umas coisas a baixo E ganha-se um troféu Bum Ya Bom, com o elogio não vai dar Porque eu já o conquistei Bum Pronto É como se tivéssemos ganho de troféu Ninguém, ok Vambora Onde é que anda o outro? Que andava aqui atrás Ou melhor tinha vindo aqui para a frente Qual é o outro? O outro? Ok É aqui Adão Vá encontrar-me se eu ficar aqui Ah tá que lixo ali Vamos lá Isto é tudo menos furtivo Ah, mete a cabeça de fora Ah, mete a cabeça de fora Ah, não já chega Ah, tem que ver se eu te... baixo Não, não já está Ah se você ainda não entende E o que você está aqui Ah ah Ah, é tudo que está a jornalar Ah Ah! Já está... Já sabia! Já está armando e rambo! Já está armando e rambo! Ah! Não, 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 não! Não, 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 não! Olá! Pronto! Pode-me menor uma granada! Vamos ver, deixe-me ir aqui a... Onde eu estava, porque eu acho que tinha aqui qualquer coisa! Ou talvez não. Sinceramente já não me recordo. Não era só a arma. É a MG-42. Afinal estava aqui. Sabia que tinha qualquer coisa. Ok. Bora. Vamo-nos por andar. Vamo-nos por andar. Parece que é a erva por este lado. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Cheio na cara. Vamos lá. 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 Objetivo secundário. Vamos lá. 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 Ele está trazendo pedras. Exatamente. Ok. Agora temos que ir lá para cima. Andavam ali os maraventos daquele lado. Será que a bancada está trabalhando aqui e estou a fazer confusão com o outro? Pois estás. Ok. Tem que ter alguma forma de secar a linha de produção daqui. Não tem nada. Está feito. Não tem nada. Não tem nada mais. Ele mandou meter-te comigo. Estava sossegado. Ele não avança aqui. Estava sossegado. Ele não avança aqui. Estava a fazer confusão. Vamos ao que nos interessa. O objetivo principal. Eu acho que... deixa-me ver aqui... Mapas. Devirar objetivos. Destruar objetivos concluídos. Destrua. Encontro. Está. Desenfim foi melhor. Isto era para matar por coisa. Destrua os geradores. Pronto. Os objetivos secundários estão todos. Falta a sexta missão principal. Por quê? Vai se descobrir por quê? Não está nem atrás de ti agora, pá. Não estresses. Estou muito mais pra passar. Vamos lá. Estou preso para colocar. Não é que tira muito tempo. Omba 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 É o shadow E no oi Killed a vida Eu acho que tem aqui primeiro um em baixo Depois aqui em cima Se me falha a memória acho que é isso Se calhar não Se calhar é lá para cima Olha está aqui Olá Omba Não tem nada Aqui para cima Para cima de todo Olha lá Olha lá Olha lá Ok Agora tenho que ir para aquele lado Não! 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 Você vai por aqui! Por aqui! Atenção! Mais uma coisa! Não! 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 Não é isto! Não é aqui! Então não é aqui Mas por aqui não tem saída Mas tem a outra bábulo em baixo também Ah, tem a outra bábulo em baixo Posso ir pela outra de baixo Só tenho que ter atenção Para não me enganar Eu acho que é a Lia Mas tem aqui uma entrada, acho eu, uma bábulo Cá está Que violência Já, time to go Vamos sair daqui E agora é sair e terminar Nada Não me interessa Saída, saída, acho que é por aqui Acho que não tem saída Por aqui Vejo que não tem saída Ah, aqui, estão-me a ver Paga ninguém? Não Tem uma carga exclusiva para mandar isto na vida Não tem Tem aqui outro, não sei se tenho outra carga bomba Falta carga explosiva Falta carga explosiva, mas tem o TNT Não tem o TNT Mas é isso Não tem o TNT Qualquer Bomba Uai, não explodiu um. Ah, não explodiu, mas agora já deve ir. Ah, não explodiu. 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 Já não tinha dado cabo do alarme. Se houver outra. Ah, não explodiu. Ah, não explodiu. Ah, não explodiu. Estás a ver. Mas valia teres parado com tiro na perna. Estás a brincar. Estás a brincar. E agora tem que ver se consigo acertar no alarme daqui, porque eu não me acredito. Estás a brincar. Estás a brincar. Ah, não há mais. Ah, já não tem mais. Vamos lá Ainda tem aqui coisas dentro O que eu tenho aqui dentro? Eu acho que é aqui que tenho Ah, eu acho que é aqui que tenho Ah, eu acho que é aqui que tenho O que eu tenho aqui? Ah, eu acho que é aqui que tenho Pomba Pomba Jesus, que violência Primeiro tem que vir aqui ao oficial Normalmente os oficiais têm sempre coisas Este, por acaso, não tem nada Pomba 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 Ok, tu tens qualquer coisa O que está na esta partida? O que está na esta partida? Eu sabia que tinha aqui uma coisa Ah, sabia Agora sim Agora sim Agora vamos ao Kloy E depois Vamos já andar Pomba 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 Ora, eu sei que o coiso é Porque é neste lado É neste lado O que está a porta do coiso? Onde é que está a porta do coiso? Onde está o arsenal? Pomba 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 Ah, está aqui Afinal era deste lado, ó Eu não sabia! Agora eu adoro a outra. Não deixo de interessa para nada. Já temos tudo. A bancada está aqui. A carga explosiva. Estão a aparecer alguma coisa para coisar. A carga explosiva. A carga explosiva. Estão a aparecer alguma coisa para coisar. A carga explosiva. A carga explosiva. Trocar macia por frente. Vá! Para aqui. Ok. Está feito. Vamos nos pôr a andar daqui para fora. Onde é que é a saída? Para este lado. Ele vai colocar uma luta lá. Existe que eu acolhava. A essa vai vir bem útil. Certo. Não vai para cima. Estou aqui. Certo. Pronto. Está feito. Está terminado. Podia ter uma saída mais perto. Não sei se passo por aqui. Acho que não. Tantos cadáveres. Corre, corre, corre. Para trás. Eu sei que há coisas que ficaram por fazer. As águias e isso tudo. E provavelmente também ficaram manifestos e cartas para trás. Mas, olha. Honestamente, já não me lembro onde é que está tudo. Está feito. Partira. O que é isso? 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 Não. Nós não sabemos nenhuma dificuldade. A avaliação vai. Como planejado. Volta. Está feito. Próximo. Bom. Este é o anterior. E o agora. Ok. Bom, pessoal. O vídeo vai ficar por aqui. Já sabe. Espero que tenham gostado deste vídeo. Vê-se próximo. Fui!